Música O Parlamento Nacional está na voto de confirmação da Diploma de Alteração da Lei de Eleição Parlamentar. Não é o Presidente da República, José Ramos Orta Veta, mas que não é, se dá o que explica só um claro, o que mesmo é o Parlamento. Primeiro Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina López Armento Rateten, estou agora, se dá o que tem a lei de referência para o Palácio Presidencial, mas, segundo o Vice-Luís Roberto Rateten, lei não é, a lei de referência para o Presidente da República. Deixar o que é a informação, pode ser confirmada na mesa do Parlamento, não é o Presidente do Parlamento. Bem, eu digo que há uma interpretação, mas se há divergência e interpretação, se é uma cursida, pronuncia e curso, não é o Tribunal. Se é Presidente, não é a medida constitucional e interpretação do Presidente, não é isso, não é? Ele é a lei de referência para a fiscalização, para o Tribunal de Recursos, quando é o voto de confirmação. A semana passada, a prova, eu tinha o Lourão, a gente, não é o que tem a lei de referência, mas eu acho que o Brasil vai fazer por exemplo, o Presidente da República. A lei de referência é o processo de gestão de inconstitucionalidade, porque a lei de referência, o Parlamento, o governo de referência, o governo de referência é o trabalho, o governo de referência, o governo de referência, o governo de referência, o governo de referência. A lei não pode votar, não é o resultado dos votos, não é? Os votos aumentam lá em 30 e 40. O voto não é que não está ligado, mas lá, com o funcionamento do Parlamento, a lei é 30 e tal, e a lei é 2 terços, não é? E agora no Rua Nulo, o Fulangné, o Parlamento Nacional, a lei se plenária, a lei a voto de confirmação, pela lei eleitoral e eleição parlamentar, o voto a favor do Nulo Ressinito contra o Nulo Ressinroa, no abstenção do Rua, o se deputado nem Nulo Ressinida, nem be presente. Não é mesmo que o Parlamento Nacional decide o voto referido confirmado, mas be reta em contestação o se bancada se nerte. Adera dos Jiménez, Zembro Santos, Xemén.